Então cada um tem o seu medo, e é difícil, né, você manter, uma coisa que eu acho engraçada de medo é quando rola um acidente, tipo, tem mó galera no cinema e explode uma bomba, uma bomba acaba de explodir, saiam, sem pânico, vamos manter a calma, imagina, como é que isso, manter a calma, vamos fugir todo mundo que tá pegando fogo esse negócio aqui? Imagina o prédio que começa a pegar fogo, que abre, vamos sair com calma? Ah, vamos fumar um cigarrinho primeiro, vamos aqui, vamos botar uma música, tem as labaredas aí, cuidado, hein? Vamos botar uma musiquinha aqui pra gente ouvir, isso, ó, botar uma musiquinha, deixa essa outra aqui, olha aí que beleza. Não, não dá, né, você tem que sair correndo mesmo, isso aqui é interessante nesse caso. Agora pra promover o turismo do Amapá, a gente podia fazer uma campanha publicitária aqui com alguma mapense ilustre, né, alguma mapense ilustre, tipo, é, é, bom, aquele cara lá, aquele cara maneiro e tal, que tem uma banda, cara. Ele mesmo, Silva, né, ele podia fazer essa campanha, é verdade. Podia ter, por que não, sugestões aqui, por exemplo, o nosso querido Galvão Bueno complementando o Complexo Beira Rio, um complexo que vai ser construído lá no Amapá mesmo, como é que seria isso, sei lá. Ah, rapaz, não sei. Bem, amigos do Amapá, eu tô aqui na linha do Equador, tô aqui perto de Calcene, de, sei lá, esqueci o nome da cidade, amigo. Aqui em Oiapoque, no Norte do Brasil, a Rede MTV do Oiapoque é o Juiz, seria assim, o Telbeck é falando surf e pororoca, imagina. E daí, e daí, quando a onda vem, cara, quando a onda vem, ela me emocionou de uma forma naquele momento que eu tive aquela atitude, cara, eu tive aquela atitude de jogar 300 litros de urânio líquido no rio, mas assim, depois eu me arrependi e eu pedi desculpa com o peixe, cara. Eu peguei ele na mão, tinha ele dado, eu falei, peixe, desculpa. Daí que eu vi que ele tinha morrido, porque ele não respira no ar, daí que nem a gente, né, e... Dei uns guiri de novo, eu acho que tem uma questão aí com o Iemanjá, que pega, mas eu acho que é surf, da pororoca... Parece música eletrônica, hein? E síndrome do pânico são todas as fobias juntos, o U é união, é tipo um PCC das fobias, tá todo mundo ali, sabe? Como diria o grande Gilberto é maçã, né, síndrome de pânico... Foi legal isso, viu? É, foi bem legal. É a música dele. Tem várias fobias aqui, estupofobia, fobia de pessoas estúpidas, octofobia, fobia do número 8, né, se o Theo não tem, né? Ciprinofobia, menos doença venérea. Isso também é claro, né? Ah, isso é importante ter, né, rapaz? Meu Deus, né? Tem que se cuidar aí, né? Eu vou sentar nessa privada que tem uns vírus aqui, ou não? Ah, acho que não, né? Ótimo, e aí pra gente acabar, mais uma homenagem, a gente vai mandar um We Are The World, não é? Com várias vozes aqui, várias imitações que estão aqui dentro, que a gente vai sorteando e fazendo, tá bom? Kiabo, manda ver. We Are The World. Vamos lá, segura nessa nota aí, segura nessa nota aí. Aí, nessa aí, manda ver, agora deixa o dedo. Primeira personalidade é Gal. Meu Deus, vai. We are the world. We are the children. Gal. We are the world. Se se mara que é solesta, se que ouve, né? É? Nós somos o mundo, pá. Mas, né? Nós somos o mundo, tria, né? O ente, ó. We are the world. Se se mara que é solesta, se que ouve, né? We are the world. Mano, nós somos o mundo, certo? We are co- Hey, yeah. We are the world. Together, everybody. Se se mara que é solesta, se que ouve, né? A gente é o mundo, a gente é o estudo que você quiser. É, gente, pode ser o mundo, Michael, onde você estiver. De novo, we are the world. We are the world. We are the world. Se é o mundo, as calotas polares. Vai, meu amor, o mundo roda de loja azul E um abraço para todo mundo Vai tomar caju, ainda nem você Não deixaram o Jorge Versilo tocar Michael Jackson, esteja conosco em obra, em arte Um beijo para todos vocês, o 15 Minutos volta outro dia É isso aí, é very bad, bad, Michael, bad Yowoo, whoo Ow